Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu vim gravar pra vocês aqui, mostrando, né, resolvi trazer pra vocês hoje um vídeo assim um pouco diferente e vou mostrar aí no decorrer da confecção desse trio de trilho de mesa, tá? Aqui tem os squares iniciais, pra mim tá fazendo três trilhos de mesa, caminho de mesa, né, não sei como vocês falam aí na sua região, então eu escolhi essas três tonalidades lindas de cores aqui, ainda não sei ao certo qual será a primeira cor, a próxima cor que eu vou usar, né, ainda tem que passar o verdinho aqui também E vou tá fazendo aí algumas combinações legais de cores aí, algo que eu sei que vou fazer, vou vender rápido, né, o modelinho escolhido de hoje, gente, ainda não vou falar pra vocês de quem é, mas depois no decorrer do vídeo vou deixar o link da videoaula pra vocês, tá? Então, eu já adianto pra vocês que é um modelo aí top do momento, um modelo aí que tá fazendo bastante sucesso, foi lançado essa semana na plataforma aqui do YouTube, também em todas as redes sociais, né, a videoaula desse modelo E eu creio, gente, que vai sair bastante, então eu pretendo tá fazendo mais e mais desse modelo, tá? Se der tudo certo aí, né, os planos que eu estou fazendo Então, minha filha já deu uma adiantada pra mim, já fez aqui esses squares, pedi pra ela tá fazendo, gente, três de cada cor, tá? Aqui ela usou o amarelo ouro, fez três, eu até coloquei o marcadorzinho aqui, olha né, grampeando os três pra não perder depois E os fios, gente, eu deixo pra arrematar somente depois de pronto, tá? Então, tenho aqui três na cor amarelo ouro, tenho três na cor azul Qual que é o nome do azul desse azul? Hã? Azul Danúbio Então, esse aqui, três na cor azul Danúbio, gente, essa cor é maravilhosa, né? Depois eu vou mostrar pra vocês certinho aqui, tá? Ah, os fios que eu estou utilizando E não poderia deixar faltar, né, gente, o de cor vermelha Então, tem também três squares na cor vermelha Na verdade, poderia ser com florzinhas também, né? Aquela florzinha sem relevo também fica bem lindinho Mas eu escolhi tá colocando mesmo em squares porque eu achei que... Ai, não sei, gente, eu gosto bastante, né, de trabalhos usando eles Porque pode estar usando sobrinhas, né? Uma coisa, assim, fácil, rápida e bastante econômica também, tá? Então, gente, as cores iniciais vocês já sabem E as próximas cores, né, no decorrer da confecção da peça Eu venho mostrando pra vocês aqui de cada um, né? Porque será três trilhos do mesmo modelo Variando apenas as cores Então, bora produzir mais um pouquinho E já já volto aqui pra mostrar pra vocês a continuação Então, gente, esse é o primeiro trilho, né, que eu estou fazendo O primeiro trilho de mesa desse modelo E eu escolhi logo começar com o amarelo ouro Coloquei aqui no square a cor verde abacate E a próxima cor, gente, eu ainda não sei Mas daqui a pouquinho vocês vão descobrir Porque eu volto aqui pra mostrar pra vocês Então, gente, voltei aqui Um pouquinho já mais adiantado do que eu gostaria, né? Por que, gente, eu tô falando isso? Porque era pra mim ter mostrado, né? Quando terminei aqui essa carreira Mas não, gente, eu vim aqui na mesa, né? Com a intenção de gravar essa parte pra mostrar pra vocês Mas eu tô muito ansiosa pra ver o resultado dele pronto E eu acabei que eu tirei as medidas, né? Pra ver, porque eu tava com uma dúvida, gente Sobre o tamanho, né? Eu, de olhar assim, eu achei muito pequeno, né? Essa quantidade de carreiras pra já tá fazendo a emenda Então, eu quis estar tirando a medida, né? Do meu ponto, simular mais ou menos aí, né? Quantos centímetros vai ficar E pra mim ter uma ideia aí Se ia dar certo, né? Se ia ficar aí, na verdade, o tamanho que eu preciso E porque eu quero, gente, fazer pra mesa de seis cadeiras, né? Então, preciso que seja mais ou menos um metro e vinte Um metro e trinta Até um metro e quarenta, mais ou menos, fica bom Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, medi Fui embora, gente E voltei a fazer de novo, né? E aí, eu já fiz aqui essa carreira Mas até foi bom, gente Pra mim já falar pra vocês a minha ideia aqui Pra continuar esse trabalho, tá? Lembrando que são três squares, né? Então, já emendei aqui, olha Já tá emendado, né? São três Quanto à dúvida que eu tava, gente Com apenas três squares vai dar E a medida, né? A medida vai ser suficiente Pra medida que eu preciso Então, resolvi continuar fazendo apenas com três mesmo Então, gente Sobre a ideia que eu tive aqui, né? Já que eu usei o tom amarelo ouro aqui Usei o marrom dourado aqui Então, eu resolvi estar fazendo São três carreiras de coloridinho Que eu quero colocar Então, eu vou fazer um degradê Do mais claro para o mais escuro, tá? Então, eu usei aqui o amarelo claro Vou usar um tom mais claro de amarelo ouro E um tom mais forte Que no caso é o tom dessa flor Eu vou usar na terceira carreira Aí vai ficar tipo um degradê Depois eu volto a trabalhar com essa cor Pra me finalizar aí o trabalho Então, gente Eu vou fazer mais um pouquinho Tá? E já já eu venho mostrar pra vocês Como tá ficando de novo, tá? Antes de terminar o trabalho Eu volto aqui e mostro pra vocês Combinado? Então, gente Voltei aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como tá ficando Olha, eu já passei aqui As três carreiras Né? Com tons de amarelo Olha, eu usei amarelo claro Amarelo ouro E um amarelo ouro mais escuro Então, gente Ainda não está pronto Mas eu já abri ele aqui na minha mesa Já medi Ele já está medindo de comprimento Gente, na largura eu esqueci Mas de comprimento Do jeito que tá Ele já tá com um metro e vinte e três centímetros Vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Gente, já tô apaixonada Olha isso, gente Aqui nessa emenda Fica perfeito Coisa mais linda Eu achei, gente Que esse degradê Tá ficando lindo, né? E agora, gente Tá faltando apenas duas carreiras Dessa cor aqui Marrom dourado novamente E mais uma carreira de bico Ou seja Falta três carreiras, né? Então, falta bem pouquinho, né? Já estou ansiosa aí De já estar fechando Minha primeira peça, né? Depois eu vou mostrar os outros Pra vocês Aqui de outras cores E eu achei, gente Que tá ficando maravilhoso O que é que vocês acharam? Já vai deixando aí nos comentários, tá? É, agora, gente Eu vou fazer, né? As outras duas carreiras Mais a terceira Que é o bico E venho mostrar pra vocês Pronto, gente Aliás Eu acho Que eu vou deixar Pra mostrar pra vocês Os três juntos, né? Porque como eu mostrei No início do vídeo Eu estou fazendo Três trilhos de mesa Desse modelo Então, eu estou pensando Talvez eu mostrar pra vocês Somente depois de pronto Mas assim, gente Eu vou pensar Às vezes até eu venho aqui Mostro esse E começo a fazer o outro Eu estou, assim Tentando fazer um Um vídeo, assim Mais gostoso Pra vocês assistirem, né? Que seja algo mais interessante, né? Algo assim, tá? Então, eu vou ver O que é que eu faço E venho daqui a pouquinho Mostrar pra vocês aqui, né? Ou esse pronto Ou o próximo Já começado, tá? Eu ainda não sei Qual a cor do próximo, gente É... E eu tenho Eu não sei Se eu já conto pra vocês, gente É uma novidade É... Já estou fazendo Mais duas peças, né? Minha filha Tá fazendo pra mim Essas bases, né? E eu já escolhi Mais duas cores Eu gostei tanto De fazer desse modelo, gente Ele é tão rápido Que eu resolvi E tá fazendo mais peças Então, a minha meta é De estar fazendo Seis peças Desse modelo aqui Três peças Pra esse vlog E depois eu faço Outro vlog aí Com as outras Três peças Tá bom? Então, vocês vão ver Bastante esse modelinho, gente É... E depois eu conto Pra vocês também Como que saiu aí As vendas dele, né? E, aliás, também O valor de venda Eu falo pra vocês já já Gente, olha só Que lindo que ficou Eu vou abrir Mais um pouquinho Aqui a imagem, né? Pra vocês verem Como ficou maravilhoso, gente Essa é a primeira peça Eu resolvi mostrar agora Pra vocês, né? Porque, gente Eu não me aguentei Eu terminei ele Coloquei na mesa Pra me medir Ele ficou medindo, gente Um metro e trinta No comprimento Por quarenta e dois centímetros De largura Tá? Aqui na parte mais larga, né? E eu não me aguentei, gente Eu coloquei ele na mesa Pra medir Pra fazer as fotos E gravar também, né? E, gente Eu postei ele, né? E assim que eu postei Gente, já vendi Então eu tô muito feliz, né? E animada aí Pra tá fazendo os próximos, né? E, gente Eu vou trabalhar Mais um pouquinho aqui Daqui a pouquinho Eu mostro aí No decorrer, né? Da confecção aí Do segundo trilho de mesa Tá? Mas esse é o resultado final Desse trabalho, gente Deixa eu mostrar mais de perto Aqui pra vocês verem E fiquem aí no vídeo, gente Que já, já Eu mostro o próximo prontinho Tá? Olha que lindo Eu amei, gente Esse degradê aqui Olha Esse degradê de cores É... Super combinou, né, gente? Trouxe assim um destaque, né? Muito lindo aí Para o trabalho Olha Recomendo que vocês façam, gente Usa essa cor Que vocês vão ver Que maravilha De caminho de mesa Que fica Agora eu vou trabalhar Já já volto Mostrando pra vocês Como tá ficando A próxima peça Então, gente É... Voltei aqui Pra mostrar pra vocês Como tá ficando, né? Esse aqui É a segunda peça aí Do caminho de mesa Então, eu já fiz aqui As três bases Iniciais, né? Pra tá fazendo A partir da próxima carreira É a hora de emendar, né? E agora, gente Como eu já fiz cinco carreiras aqui Agora eu preciso Eu vou fazer, né? É... Também escolhi Colocar Três carreiras aqui De cores Em degradê Então, eu tô pensando Em... Salmão Vermelho E bordô Né? O que vocês acham? Acho que vai ficar muito lindo, né? Mas não decidi ainda, tá, gente? Eu vou... Eu tô pensando só Assim que eu decidi Eu venho aqui E mostro pra vocês Tá? Talvez eu possa Substituir o salmão Pelo goiaba também, né? Eu vou... Na hora eu vou colocar ali Os dois juntos Pra me ver Qual que vai mais combinar aqui Aqui, gente Nessa base Eu tô usando a cor areia Tá? Então Acho que vai ficar muito linda Essa combinação, né? Então, essa, gente Já é... Faz parte aí Do segundo trilho de mesa Eu trouxe aqui, gente Pra mostrar pra vocês, né? Que eu estou usando Os barbantes da crochética Número 6 De 1 kg, tá? Esse aqui Amarelo ouro Foi o que eu usei No primeiro caminho de mesa Tá? Então, gente É o seguinte É... Eu vou precisar Encerrar esse vídeo Por aqui Tá? Vou ficar devendo Pra vocês A parte final E mostrando Como ficou Depois de pronto Essa segunda peça Tá? Eu resolvi Já mostrar, gente Porque ontem Eu já não coloquei vídeo, né? E hoje Eu preciso Tá colocando Alguma coisa No canal Então Eu já estou Aproveitando, né? Que já tá gravado Aí uma grande parte Já vou colocar E amanhã Eu venho trazer Pra vocês aqui O resultado final Desse trabalho Aqui também Tá? Mas então Por enquanto Eu vou encerrar O vídeo por hoje E amanhã Eu espero Que vocês voltem Pra ver aí O resultado final Desse lindo trabalho Tá bom? Quer saber Como comprar os barbantes? Deixo todos os detalhes Pra vocês Na descrição Do vídeo Aqui embaixo E também Na sequência Aqui Pra vocês Ah, gente Esse modelo aqui Esse trilho de mesa É modelo Da artesã Lise Lá do canal Trecos e Tarecos Crochê Vou deixar o link Da videoaula Pra vocês Disponível Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Combinado? Então Dá uma passadinha Lá também Pra vocês verem E fazerem também Gente Essa peça Maravilhosa Fiquem todos Com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau